Se liga a pessoal, DLS 18 concessão de treino infinito A, sem perder o progresso e e e e e E a gente vai ficar só parando pelos próximos vídeos, beleza? Pessoal, também, claro, você não saiba como colocar o seção de treino infinito Eu vou deixar o tutorial na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, deixa lá, conta com o seu like, já conta com essa descrição se você for ou por aqui, tranquilo? E, pessoal, nesse modo aqui, vocês não vão precisar baixar APK nem OBB É apenas o arquivo aí que eu vou estar na descrição pelo MegaPrim, mas é file E vai ter o tutorial na descrição também, beleza, pessoal? Aqui eu só vou mostrar como que tá Então, rapaziada, vou deixar vocês conferirem aí, conferirem até o final aí Pra vocês não perder nada, pra vocês falar que não tá pegando e etc, tranquilo? Então, rapaziada, conferirem aí, tamo junto, falou e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.